E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Claim Channel e hoje é dia de desenho aqui no canal galera. Acompanhe o vídeo até o final, que esse vídeo está bem bacana, tem vários desenhos interessantes e que vale a pena conferir. Acompanhe o vídeo aí pessoal. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem pessoal, então vamos começar o nosso vídeo, já estamos visualizando aqui o primeiro desenho, esse desenho aqui pessoal é o Adebaran da segunda casa do Zodíaco, lá no Santuário dos Cavaleiros de Ouro né, Santuário dos Cavaleiros como um todo né galera, mas que cada casa é um dos Cavaleiros de Ouro, assim como quem acompanha a saga, quem acompanhou a saga sabe né. Então esse aqui é o Adebaran, está aqui com a armadura de ouro, nessa pose clássica dele, essa pose aí, braços cruzados, eu fiz esse desenho aqui numa folha A3, essa folha aqui é um A3, esse A3 é uma folha bem maior do que a folha A4, tem outros desenhos que visualizamos já nos vídeos anteriores de desenho, esse desenho aqui da Tartaruga Ninja é uma folha A4. Então aqui conseguimos visualizar a diferença entre um padrão de uma folha A4, vou marcar aqui, uma folha A4 e uma folha A3 que é essa folha do Adebaran. Então aqui na posição retrato, tem essa dimensão, mas que a folha A3 são duas folhas A4. Aqui é uma folha A4, aqui outro desenho, outro desenho aqui que é o do Batman, que visualizamos também em vídeos anteriores. E aqui só para termos uma noção da dimensão de uma folha A3. Uma folha A3 são duas folhas A4 aí na posição paisagem, posição paisagem aí. Então duas folhas A4, uma em cima da outra aí na posição paisagem, vai dar uma folha A3. Então os desenhos na folha A3 é bem mais interessante que os desenhos ficam maiores. Ficam bem maiores e podemos colocar vários detalhes mais interessantes nesses desenhos. Esse desenho aqui pessoal, o Adebaran está utilizando aqui a armadura de ouro, armadura normal. Não é armadura divina, é armadura clássica de ouro, normal. E esse desenho não tinha a capa, o Adebaran não tinha a capa. O desenho que eu peguei como referência, ele não tinha a capa. Então essa capa aqui eu procurei pesquisando em outros desenhos, em outras gravuras de outros cavaleiros do Zodíaco também. E aí coloquei essa capa, nesse estilo aqui, no Adebaran. Tem um desenho aqui que eu ainda não pintei, como podemos visualizar aqui. Um desenho que eu já cobri aqui com as canetas de Nanquim. Já utilizei as canetas de Nanquim para cobrir, já dá esse tom de preto. Esse tom aqui de sombreamento na armadura, que é a pintura clássica do desenho dos cavaleiros do Zodíaco. Nas armaduras, né galera? Não só nas armaduras de ouro, mas nas demais armaduras, né? Dos cavaleiros de prata, cavaleiros também de bronze, essas linhas mais escuras aqui, pretas, fazem parte do reflexo, né? Do brilho das armaduras, já que são armaduras metálicas, né? Armaduras padrões metálicos, como ouro, bronze, de prata. E aqui a armadura de ouro, né galera? Então essa armadura aqui e esse desenho como um todo, ainda vou concluir ele. Vou pintar esse desenho e vou também fazer o cenário atrás, né? Então a princípio eu começo fazendo o desenho do personagem e eu faço o cenário posteriormente, né? Já tem desenhistas que fazem o cenário e depois fazem o desenho do personagem, né? Então aí fica a critério de cada um, né? Do gosto de cada um e técnica de cada um. Mas eu prefiro fazer dessa forma, né? Fazer primeiro o desenho. Então o desenho foi todo feito com grafite, pessoal. Lápis, grafite. Eu usei aí a lapiseira 05, né? O grafite 05. Fazer os primeiros traços, né? Com 05. E o 09, né? Aqui a grafite 09. É uma grafite bem mais grossa, né galera? Bem mais espessa. Também é um grafite aí que, para quem tem mais força, bota mais força para desenhar, é um grafite que é mais difícil de quebrar, né? Já essas grafites 05, 03, né? As grafites mais finas, você tem que ter um traço mais leve, né? Botar menos pressão, menos pressão no papel para evitar de estar quebrando o grafite, né? Mas que também, eu também desenho com lápis também, mas ultimamente é mais raro desenhar com lápis. Mas lápis também, muitas pessoas curtem desenhar com lápis, né? Aliás, todo desenhista começou com lápis, né? E também todos nós começamos nos colégios, né? Estudando aí, usando lápis, né? E depois passamos aí para as lapiseiras, de repente. Mas tem pessoas que até hoje não curtem lapiseira, né? Curte mais lápis, né? Então, pessoal, os primeiros traços com lápis, tem traços que ainda estão aqui no desenho com lápis, que são os traços aí que eu vou entrar com sombras. E aí eu deixei aqui marcados os locais dos traços, né? Porque essa armadura de ouro aqui, ela tem reflexo, né, galera? Como visualizamos no vídeo anterior, que eu mostrei esse desenho aqui, que é o desenho do Mu, aqui conseguimos visualizar claramente onde estão aí as colorações, né? E os brilhos aí, né? Reflexo de luz. E também aquelas ondas na coloração preta, como eu falei aqui, né, galera? Que tem várias marcas pretas aqui, né? Em espessuras maiores, que são o sombreamento, que faz parte aí do brilho do desenho, né? Do brilho da peça, já que se trata de uma armadura metálica, né? Então tem brilho, tem reflexo, né? Então essas colorações de amarelo, que vai entrar também aqui na armadura do Aldebaran, eu deixei aqui as marcas, onde eu vou entrar com o amarelo, onde eu vou entrar com o laranja. Eu vou entrando com as cores e vou apagando, né, e substituindo aí, tirando as marcas de grafite e colocando as cores, né? Então, dando continuidade aqui, pessoal, uma coisa que eu também utilizei aqui, né, além de eu ter utilizado as canetas de nanquim, né, que são clássicas aí para os desenhos, né? As canetas de nanquim, essa aqui é uma 005, essa 005 é bem fina ela, também tem que tomar bastante cuidado com ela, porque a ponta é muito fina e se você botar muita pressão, você pode acabar quebrando a ponta aí e não utilizando a sua caneta de nanquim, né? Então tem que ter uma pressão mais leve, né? Então aqui é para detalhes aí mais precisos. Esses detalhes aqui dos olhos, né? Então muitas vezes é bom utilizar essa caneta de nanquim para colocar esses detalhes, né? Já que as canetas de nanquim que são mais espessas, até uma número 2, ela já é bem mais grossa do que uma caneta 05, né? Vamos tentar visualizar mais aproximado aqui e aí a gente vê aí a noção, né, das pontas aí, que uma, essa daqui que é a 005 é bem mais fina e essa aqui que é a 02, né? Bem mais grossa, né? Então traços mais precisos, interessante utilizar essa daqui, né, que é a 005, galera. E aí outros traços mais espessos, né? Traços mais grossos aí, aí se utiliza a 008 também, né? Só que no caso aqui, eu utilizo também bastante a 005, 005, aí você pode também com a 005 você ir aumentando a espessura, né, das linhas. No entanto, se você tem uma 00, se você tem uma 008, a própria espessura, você passa só uma vez, já é a espessura que você está buscando, né? Aí aqui, como eu estava falando, pessoal, na capa, né, na capa aqui, a capa dos cavaleiros zordicos, geralmente a parte de fora é branca e essa parte interna aqui é azul, né? Mas que esses azuis, geralmente, tem tons de reflexo aí, e tem azuis mais claros e azuis mais escuros, né? Na parte de dentro. Então essa capa aqui, eu utilizei o gabarito. Aqui é uma régua, né, galera? Uma régua, mas não é uma régua comum. Aqui é chamado de curva francesa, é uma curva francesa. E aqui tem várias curvas, né, bem interessantes, que podemos fazer a capa, né? Então já para evitar, de repente, erros de traço, né? Mas geralmente eu faço o rabisco, faço o desenho de base, né? E aí eu venho com a curva francesa, com essa curva aqui bem extensa, você acha ela aqui, acha ela aqui, e você já passa ela, né, galera, com a própria lapiseira, né, com o grafite. E também eu gosto de utilizar para cobrir também, não cobrir com a mão livre, para ficar esse traço bem contínuo, né, um traço bem feito, bem contínuo, utilizar aqui a curva francesa, né? E aí, cobrindo aqui, né, utilizando a curva francesa, e fazendo aí essas linhas, né, galera, linhas contínuas, né? É bem mais interessante, utilizando aqui a curva francesa. Aí curvas menores, né, aqui é um tamanho, né, galera? Esse tamanho aqui eu acho interessante, porque pode ser utilizado em vários outros estilos de desenho, né? Em vários outros estilos de ângulos, de tamanhos, né? Já que ele tem essas partes internas aqui, essa parte aqui também interna, ângulos maiores, essa parte aqui de fora, né? Ângulos menores aqui, pessoal. Essa parte menor aqui, essa parte aqui também. Então, tem locais aqui que eu utilizei para fazer aqui, esses tifos aqui do capacete, né, galera? Utilizei também a curva francesa. As curvas francesas, elas têm numerações, né? A numeração dessa daqui é a 1113. Essa numeração aqui identifica o padrão tamanho, tá? A curva francesa, e também o estilo, né? Porque tem curvas francesas que elas são bem mais largas, então tem vários outros, outras curvas, outros ângulos, né? E tem também uma peça bem parecida com essa, que é bem menor, menorzinha assim, maior, né? Vai aumentando os tamanhos, então aí é a critério de cada um. Então, aqui é um gabarito, né? Bem interessante, né, galera? Ajuda bastante aí nos desenhos, né? Bem legal. Nessa parte aqui dos joelhos, onde tem aqui as joelheiras, né? Também pode-se usar gabaritos, né? Eu utilizei dois aqui na parte interna, mas a parte externa aqui eu fiz a mão, mas esses dois aqui da parte interna eu utilizei outro gabarito, que são aqueles gabaritos que têm as circunferências, né, galera? Os círculos, né? Vários círculos de vários tamanhos, né? É bem interessante também aquele estilo de gabarito. Então, uma peça aqui, um desenho, né, galera? Bem bacana, bem interessante, que é o cavaleiro de ouro aqui da segunda casa, né? O cavaleiro da segunda casa dos Odigos. Lembrando, pessoal, que no desenho, no vídeo anterior, eu mostrei esse desenho aqui, que é o desenho aí de busto, né, galera? O busto, o rosto aqui, do Moodi Ares. E nesse eu vou estar mostrando também o desenho aqui do busto, né? Do Aldebaran também. Só que no vídeo anterior não mostrei o desenho do Moodi Ares, né? Como eu estou mostrando aqui o do Aldebaran. Então, vai ficar aí para o próximo vídeo, né? Então, vocês deixam aí nos comentários, né? Ah, coloca lá o desenho na A3 lá do Moodi Ares, né? Que aí eu fiquei devendo para vocês, né? E agora eu estou trazendo aqui, eu vou trazer sempre os dois juntos, né? Tanto ele completo quanto o busto, né, galera? Que aí a gente tem uma noção bem interessante aqui do rosto da peça, né? Do desenho, que é bem bonito, né, pessoal? Vamos aproximar o desenho aqui. para vocês visualizarem melhor. Aí está ele, galera. Cavaleiro aí da segunda casa, o santuário lá do Zodíaco, que é o Aldebaran de Touro, né, galera? O Aldebaran de Touro aí é um dos cavaleiros mais fortes, né, um dos mais fortes aí. E é o, se não me falha a memória, o cavaleiro que é o mais alto de todos os outros cavaleiros, né? E aqui ele está usando a sua armadura de ouro. Armadura de ouro. Esse desenho aqui, quando estiver pintado, deve ficar bem bonito, bem bacana, e eu trago aqui para apresentar para vocês, né? Então vamos visualizar agora o segundo desenho, que é esse daqui, galera. Aqui é o busto do Aldebaran, né? O rosto do Aldebaran com uma parte aqui, né, do peitoral, pescoço, e uma parte do ombro, né? Dos ombros aí do Aldebaran. Então aí a diferença, não é, pessoal? Entre os dois rostos, né? Então o tamanho aqui, né? Aqui ele está olhando praticamente da forma que está aqui, né? Se a gente observar bem, esse ângulo que ele está olhando está praticamente o mesmo ângulo, né? Só que aí ele está com a expressão diferente aqui no rosto. Aqui ele está com a boca fechada, né? Está olhando mais para frente e aqui ele está, tipo, regindo os dentes, né, galera? Mostrando os dentes aí e olhando meio de lado, né? Mas que as colorações são essas colorações aqui, né? Esse tom de branco é porque é o estilo desse desenho, dessa referência, esse tom de branco aí se refere a um reflexo muito forte, né, de luz aí na armadura de ouro e aí ficou na coloração branca realmente, né? Então aqui eu utilizei aí também os mesmos materiais que eu falei anteriormente, né? A lapiseira, eu utilizo bastante essa lapiseira 05, eu utilizei a 05, utilizei aí também as canetas de nanquim para dar essas colorações aí e onde tem mais preenchimento, né, na cor preta eu utilizo o marcador, né, galera? Eu utilizo o marcador porque o marcador aí tem mais tinta e tal e ele tem uma espessura de ponta, né, mais grossa, uma espessura mais grossa aí então fica melhor de preencher aí, né? O preenchimento fica mais rápido, né, galera? Digamos assim, até mais rápido, né? Porque se eu for preencher aqui com a caneta 05 eu vou demorar bastante a ponta dela, a espessura da ponta, né? Vai demorar bastante. E aqui já essas partes coloridas aqui esses tons de pele, galera, tons pastéis aqui e tem praticamente duas duas tonalidades só que essa parte mais escura é a parte que eu coloco mais pressão, né? A gente pode pegar um lápis de cor aqui tudo pintado em lápis de cor, pessoal. Então aqui não tem marcadores aqui não, marcadores mesmo utilizei só essa caneta preta aqui, como eu falei, né, para essa parte mais escura, mas que essa parte aqui laranja isso é lápis de cor lápis de cor aí e essa parte amarela também lápis de cor as sobrancelhas dele aqui, né? Um tom de azul meio que rocheado, né? Aqui eu utilizei lápis de cor. Dentro dos olhos aqui, pessoal, tem a sombra, né? O Debaranho tem as sobrancelhas bem grandes, né, pessoal? E tem a sombra aqui das sobrancelhas na parte branca dos olhos, né? Eu coloquei um tom de cinza clarinho. E esses tons aqui de pele, né? Uma pressão maior aí deu esse tom de pele aqui. Uma pressão menor dá um tom de pele mais claro, né? Aqui sombras, pessoal. Sombras em tom de cinza, né? Essa parte aqui do capacete. E aí, achei bem interessante, né, galera? Achei que ficou bem interessante. Aí vocês deixam nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam do desenho? Acham que ficou legal? A referência aqui, né? Achei bem bonita a referência. E aí reproduzi o desenho aqui, né? E particularmente achei que deva ter ficado legal, né? Mas quem desenha, né? Os desenhistas, quem curte desenhar, eu também que desenho, a gente sempre observa que tem alguma coisa para melhorar, né? Então eu observo aqui muitas coisas aí que tem para melhorar também, né? Mas que ficou bem interessante, né, galera? Ficou bem bonito, né? E esse desenho aqui do Aldebaran também, né, galera? Ficou bem bacana, bem interessante também, né? Aqui quando colorir, galera, deve ficar bem top, né? Vamos colocar a coloração aqui até ficar bem top. Bem, pessoal, então continuando aqui e já mostrando para vocês o desenho aqui do Aldebaran, né, galera? Então hoje visualizamos aqui esse desenho, conversamos um pouco também sobre gabarito, né? Que é bem interessante. Então, nesses nossos vídeos de desenho, eu sempre trago desenho para conversarmos um pouco sobre o desenho, o personagem. E o papo que batemos aqui sobre desenho foi bem interessante, pessoal, porque eu sempre busco nos desenhos trazer um assunto paralelo, né? Não só falar sobre o desenho em si, né? Trazer um assunto paralelo, falar um pouco do personagem que eu desenhei, falar um pouco do material que eu utilizei para a conclusão desse desenho e um dos materiais aqui que é novidade que eu ainda não tinha mostrado nos outros vídeos anteriores de desenho que foi o gabarito aqui, né, galera? A curva francesa que é uma peça bem bacana, bem interessante e vocês que curtem desenho, vale a pena adquirir e colocar em prática aí os desenhos aí, utilizando a curva francesa. Então, esses foram os dois desenhos de hoje, pessoal. O Aldebaran aqui em folha A3, o Aldebaran aqui em folha A3 e o Aldebaran em folha A4, né? Que é esse desenho aqui, já colorido, em folha A4. E também lembrando a vocês que estamos seguindo aqui praticamente uma série, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, já mostrando o primeiro cavaleiro aqui, da primeira casa, mas que não mostrei aqui o cavaleiro, esse cavaleiro aqui que é o Mude Ares, não mostrei ele na folha A3, mas que eu vou mostrar também para vocês na folha A3, e que eu também desenhei os 12 cavaleiros, galera. Então, podemos estar conferindo nos próximos vídeos até chegarmos aí ao 12º cavaleiro, né? Assim como tem também os deuses, né, galera? Que eu desenhei também, né? Tem a deusa Atena, o Poseidon e tal. E aí nós vamos seguir nessa série aqui até essa conclusão, né? Ou então não, porque Cavaleiros do Zodíaco, vocês sabem, né, pessoal? Tem muitos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então aí, uma série que vai demorar, né? Então esse é um dos desenhos, confere aí, pessoal, esse vídeo que ficou bem bacana, esse desenho aqui. Também mostrei dois desenhos aqui para visualizarmos o tamanho de uma folha A4 para o tamanho de uma folha A3. Esses dois desenhos também, já tem no canal. Esse cavaleiro, esse tartaruga ninja aqui, vocês dão uma olhada lá. E o Batman também está no canal, né, galera? E aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, e lá no começo do vídeo ainda não dê o like, deixa o like aí, pessoal. Deixa o like agora para não esquecer. E sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Vocês são top. Muito obrigado pelas inscrições de vocês. E você que está assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica na palavrinha vermelha e inscreve-se. E seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos por terem visualizado o nosso vídeo até agora. e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por TIAGO ANDERSON